A CIDADE NO BRASIL E era só contigo que eu sonhava andar Para todo lado e até quem sabe Talvez casar Ai, o que eu passei Só por te amar A saliva que eu gastei Para te mudar Mas esse teu mundo era mais forte do que eu E nem com a força da voz Eu sou o meu Mesmo sabendo que não gostavas Entirei meu anel De rubi Para te levar ao concerto que havia no Ivo E era só a ti Que eu mais queria Em meia hora Não fizeste um esforço para gostar E foste embora Contigo aprendi Uma grande missão Não se ama alguém que não vê Mesmo a canção Mesmo sabendo que não gostavas Eu ganhei meu anel De rubi Para te levar ao concerto O que havia no Ivo ali Foi nesse dia Que percebi Nada mais por nós Nada mais por nós havia a fazer A minha paixão por ti Era um louco Que não tinha mais lenha Por onde ardei Mesmo sabendo que não gostavas Eu ganhei meu anel De rubi Para te levar ao concerto Que havia no Ivo ali Obrigado Um abraço Obrigado